Em Londrina, onde moram dois filhos do traficante, além de comparsas importantes no esquema, foram apreendidos mais carros de luxo, computadores e documentos. O braço direito, de cabeça branca, também foi preso neste condomínio de luxo, na zona sul da cidade. Procurado pela Polícia Federal e até pela Interpol, o traficante é chamado de embaixador do tráfico, no Brasil e em outros países. Pesam contra ele condenações que somam mais de 50 anos de prisão. O acusado estava foragido há quase 30 anos. Para despistar os policiais, cabeça branca fez diversas cirurgias plásticas ao longo dos anos, para mudar o rosto, e atualmente usava a identidade falsa de Vitor Luiz de Moraes, e vivia como um agropecuarista no estado do Mato Grosso. Com certeza ele não tinha ninguém acima dele, para a Polícia Federal. Ele era o 01 e os bancos de dados assim também interpretavam, como o traficante 01 do país. A quadrilha comandada por cabeça branca é suspeita de fornecer drogas principais facções criminosas do país, além de exportar para os Estados Unidos e países da Europa. A estimativa é de que a organização criminosa movimentava mais de 5 toneladas de cocaína por mês. Ainda segundo as investigações, o patrimônio obtido pelo Barão das Drogas com o tráfico internacional pode passar dos 300 milhões de reais. Ele era reconhecido internacionalmente como embaixador do tráfico pela característica que ele tinha de empreender o tráfico de drogas como se fosse uma empresa realmente, uma multinacional. Então isso deu força e estrutura para ele. E cada vez, a cada ano, a cada empreitada criminosa, ele se tornava cada vez mais poderoso financeiramente e com mais contatos internacionalmente. Obrigado. Obrigado.